E amanhã, sábado, acontece uma grande festa no Clube Cunhadão, no povoado Maracujá, município de Aldeias Altas. Começa com a grande tarde alegre com som automotivo. E à noite, a animação da galera fica por conta do forrozão Esquema 10. E vai se preparando, porque amanhã acontece a Calourada Experimental, organizada pelo 6º Período de Química do IFMA Caxias, fazendo um agito com muitos sertanejos universitários Alamu e Davi, e tocando os melhores graves DJ Frank. Então não esquece, Calourada Experimental no Espaço Temperos, na Coab. E atenção, Massa Regueira, neste sábado, dia 20 de agosto, tem um grande show do cantor jamaicano Sly Fox, no Clube da Isabel, em Aldeias Altas. Começa às 9 horas da noite, sem ter hora pra acabar. E pra completar a festa, a participação do DJ Todd Roots, o cobra do reggae. Não perca Sly Fox, no Clube da Isabel, em Aldeias Altas. E pra você que gosta de uma boa diversão, domingo, dia 21, tem um grande 31 de carne de boi, porco e peixe, no sítio Por do Sol, no bairro Capão. Tudo começa às 9 horas da manhã, e a animação é garantida. Fim de semana, que é fim de semana, tem que começar com aquele jeito sertanejo de ser. E hoje o Posto Leste traz Frank e Gilmar para animar muito mais a sua noite. Além de muita gente bonita, diversão e cerveja por apenas 4 reais. Você não pode ficar de fora da noite em Serra Malte. O Posto Leste fica no centro da cidade. Neste domingo, a animação rola a solta na estação da cerveja. Muita cerveja gelada, gente bonita e claro, aquele forrozinho bom do forrozão, os tropicais. Por lá também fazendo o agito, Rogério Dumont. Começa às 6 horas da tarde, não perca! Esses foram os agitos para esse fim de semana. Pra ter o seu evento divulgado aqui na nossa Agenda Cultural, é só enviar todas as informações para o nosso e-mail. AgendaCultural.com Valeu, Pokémons!